No São Paulo, a sexta-feira foi dia do técnico Rogério Senna fazer uma avaliação do atual momento da equipe. Veja com o Gavine. Duas semanas dedicadas somente a treinamentos depois das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Tempo que Rogério Senna aproveitou para tentar fazer o time evoluir. Nós tentamos fazer alguns testes, dar equilíbrio a alguns jogadores que vinham de lesões e estavam abaixo fisicamente. Estamos trabalhando em cima disso ainda, vamos trabalhar até o final de semana em cima disso. E, taticamente, desenvolver duas situações de jogo, que nós tentamos quase todos os dias fazer ao menos 15, 20 minutos dessa parte tática para a gente tentar melhorar nosso nível de jogo, principalmente o nosso nível de criação, de chances de gol, de oportunidades de gol, para enfrentar diferentes tipos de equipes que vêm jogando o Morumbi. Na quinta-feira, contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, e no domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, Rogério Senna espera ver o time com o mesmo estilo adotado desde o começo do ano, mas com menos erros. Eu tenho um jeito de ver o futebol, que é um futebol ofensivo, um futebol jogado para frente e sempre com muita intensidade. São quatro meses de Rogério Senna como treinador. Fácil, ele já percebeu que a nova profissão não é. Para ele, o mais difícil é manter todo mundo motivado. Todo trabalho que você tem com um grande número de pessoas é desafiador, porque você só escolhe 11 para jogar, né? E o maior desafio não é agradar aqueles 11, porque eles já estão felizes por si só, pelo fato de estarem em campo, né? É tentar manter os outros, no nosso caso são 34 hoje, manter os outros 23 motivados, ou a grande maioria deles, enfim, né? Se não todos, que é impossível, mas manter motivados e ávidos pela oportunidade de jogar. Sobre o grupo de jogadores, o São Paulo não deve sofrer grandes modificações para o Campeonato Brasileiro. Reforços só se for para chegar e resolver. O Vascaíno Nenê foi praticamente descartado pelo treinador. O Nenê do Vasco já foi me perguntado isso já há algum tempo atrás. Eu acho ele um excelente jogador, um jogador talentosíssimo, de amação, né? Muito próximo do estilo do Cueva, por exemplo, assim, né? Do Tomás, que veio agora, né? O problema é que para eu armar um time com o Nenê e o Cueva, por exemplo, né? Um time que joga marcando pressão, o nosso time, né? É um pouco difícil. Além do que os salários, se eu não me engano, são salários altos, né? A única saída certa é a de João Schmidt no meio do ano. Mas nenhum jogador deve ser contratado para substituí-lo. O Rogério pretende apostar na base. A ausência do João vai ser suprida com a, na minha opinião, por enquanto, ao menos, com a vinda do militão.